Olha que essa é boa. Um traficante pegou o Zika e foi para a casa da namorada. Ele queria cuidados especiais, carinho, mas sabe o que recebeu? Um par de algemas. Veja comigo a reportagem da Cristina Cruz. Nas imagens é possível ver o momento da prisão de Lai e o Estevam da Silva, de 28 anos. Ele foi preso na casa da namorada, no complexo da Palha Seca, em Tribobó, São Gonçalo. O suspeito não estava armado, nem reagiu à prisão. Em seguida, foi levado para a delegacia de Vila Isabel. Para a polícia, o segundo homem na hierarquia do tráfico aqui da comunidade da Mangueira foi para a casa da namorada, pois estava com o vírus da Zika e precisava se tratar. Ele já sabia que contra ele existia três mandados de prisão. E com medo, não procurou ajuda em um posto médico. O fato do traficante estar debilitado ajudou a polícia a efetuar a prisão. O elemento altamente perigoso ficou doente, saiu do complexo da Mangueira, do Morro da Mangueira, facilitando o trabalho da polícia civil, evitando que houvesse qualquer tipo de confronto que pudesse causar algum dano, alguma lesão a algum cidadão que mora na região ou até mesmo os policiais que iriam efetuar a prisão. Segundo as investigações, Lion Estevam é um homem de grande periculosidade. Além de exercer a função de gerente-geral do tráfico, ele também era responsável por todo o preparo da droga. Foragido da justiça, ele é suspeito de ter comandado um ataque ao PP da Mangueira em maio do ano passado. Inclusive, haviam três mandados pendentes para ele. Um por tentativa de homicídio no ataque que houve ao PP da Mangueira ano passado. por tráfico de drogas e outro por saque, roubo, após saque à instituição financeira, onde ele chegou até a resistir e danificar uma viatura na sua fuga. Lion foi levado da delegacia direto para o presídio de Bangu. Devido a sua periculosidade, nós preferimos, ao chegar na 20DP, já encaminhar para o sistema penitenciário. e lá ele vai receber todo o atendimento médico que eles nem estavam tendo por medo de ser preso.